Deus te trouxe até aqui pra falar ao seu coração, eu sou Deus que te justifico, eu sou Deus que falo por você, eu sou Deus que faço com o que? Toda calúnia, toda difamação, tudo aquilo que veio contra a tua vida pra te derrubar, cair por terra, descansa o teu coração. Tem pessoas que só tem a mentira pra usar, tem pessoas que só tem a calúnia como ferramenta, tem gente que só pode trabalhar com a falta de verdade. Sabe por quê? Porque está acostumada a usar esse tipo de ferramenta, mas Deus manda dizer pra você, nenhuma ferramenta forjada contra a tua vida prosperará, nenhuma ferramenta forjada contra você e a tua casa prosperará. Eu quero declarar sobre você aqui agora, eu quero profetizar sobre a tua vida aqui nesta hora, em nome do Senhor Jesus, descansa o teu coração, porque Deus te justificará dentro deste cenário. Você crê nessa palavra? Você toma posse? Então já declara aí, eu recebo essa palavra, eu recebo essa palavra, eu recebo essa palavra. Se é pra você, não fica só pra você, já deixa aqui o teu like, já compartilha a mensagem com alguém, que alguém precisa ouvir a palavra de Deus, glórias ao nome do nosso Senhor Jesus. Queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que haviam dois homens chamados Sambalate e Tobias. A Bíblia diz que esses dois homens se incomodavam em tudo que o povo de Deus fazia. E eles vão de todas as maneiras tentar atrapalhar a obra que estava sendo feita. Deixa eu falar aqui uma coisa, estão te perseguindo? Estão falando mal de você? Estão te caluniando? Estão inventando? Estão inventando mentiras a teu respeito? É porque uma obra está acontecendo? É porque uma obra está se realizando? Você crê nessa palavra? Algo está acontecendo aí. Deus manda dizer pra você. Se você está incomodando, é porque você está se movimentando. Se você está incomodando, é porque você está crescendo. Se você está incomodando, é porque você está fazendo alguma coisa, ei, de destaque neste lugar. Você está entendendo? O inimigo levanta os dele contra aquilo que está dando certo dentro do projeto de Deus. Às vezes nem a gente tem a noção do tamanho da obra que Deus está fazendo na nossa vida. Por isso que às vezes a gente não entende por que tanta perseguição. Porque a gente diz, meu Deus, o que eu faço é tão pouco, por que se irritar tanto comigo? Meu Deus, o que eu tenho é tão pouco, por que tentar tanto me parar? Meu Deus, o que eu faço é tão simples. Por que tentar me envergonhar? Por que tentar me destruir? Tem horas que nem a gente entende o tamanho da obra que Deus está fazendo na nossa vida. O inimigo, querido, ele enxerga em você coisas que, por muitas vezes, nem você vê. Natália, o que? O teu potencial. O teu potencial. Ou você acha que quando você chega em um território e pessoas já de imediato se levantam para falar mal, já se posicionam como inimigos, já tentam te complicar de alguma forma? Você acha que isso acontece por acaso? Você acha que isso é coincidência? Não, querido, porque enxergou em você um potencial que às vezes nem você sabe que tem. A pessoa olha e já imagina. Vai ultrapassar. Vai conquistar o lugar. Vai conquistar espaço. Vai avançar dentro deste território. Tem gente que olha para você e entende o tamanho do teu potencial e se amedronta com isso. E às vezes nem você está vendo. Por isso que você não entende por que é que a tua presença incomoda tanto algumas pessoas que você nunca fez nada para elas. E até parece que elas estão em outro patamar. Você nem entende por que elas se preocupam tanto contigo. Se parece que elas têm mais, se parece que elas estão em condições melhores, se parece, sabe, que elas têm mais acesso, mais visibilidade, mais, sabe, mais condições, é porque o teu potencial amedronta. Não é à toa que o inimigo vem soprar no teu ouvido, dizendo que você não é nada, dizendo que você não é ninguém, dizendo que é melhor você desistir, dizendo que é melhor você parar, que você não vai conseguir, porque ele sabe que se você crer nas promessas de Deus e começar a se empenhar naquilo que Deus colocou nas tuas mãos e usar todo o potencial que você tem e a capacitação que o próprio Deus te dá, nada consegue te parar. Nada consegue te parar. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando aqui para você? Porque tem gente que está aqui comigo agora que tem passado perseguições terríveis, tem passado perseguições tremendas, onde você tem dito para Deus, tem dito, Senhor, por que parece que está tudo contra mim? Por que algumas coisas se levantam contra a minha vida se eu não fiz nada para gerar isso no coração de ninguém? Por que algumas pessoas se irritam comigo, se inquietam comigo? Por que, Senhor, tanta perseguição? Deus manda dizer, é por causa do potencial que Deus colocou nas tuas mãos, é por causa da capacitação que Deus te dá, que por muitas vezes nem você tem noção que é tão grande, e onde você chega, tem gente que se sente ameaçada e amedrontada, porque você está lá por isso, sem explicação, sem motivo algum, já tenta te eliminar, já tenta te tirar do cenário, já tenta, sabe, te derrubar, é, tenta te derrubar, porque enxerga você como uma ameaça, mas Deus manda dizer assim para você, não te preocupa, eu sou Deus para te blindar, eu vejo Deus blindando pessoas aqui agora, levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar sobre você, levanta aí as tuas mãos, deixa eu profetizar aqui sobre a tua vida, há uma blindagem espiritual agora, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre você, eu quero declarar sobre ti, há uma blindagem espiritual sobre você aqui agora, para a glória do nome do nosso Deus, você não vai, você não vai ficar sendo amedrontado pelo inimigo, você não vai ficar sendo ameaçado pelo inferno, e muito menos atingido pelas setas do diabo, Deus manda dizer para você aqui neste exato momento, descansa o teu coração, porque eu estou te blindando em um lugar de muita perseguição, tem uma mulher que está comigo aqui agora, que sabe, onde você chega, gente se incomoda com você, gente se inquieta, às vezes nem te conhece, às vezes nem fala contigo, já disse que não gosta de ti, sabe o que é isso? Ei, tem gente se sentindo ameaçada com a tua presença, tem gente se sentindo, sabe, amedrontada, porque você está lá, mas Deus manda dizer que dentro deste ambiente, de grande competição, de grande competitividade, Deus manda falar para você que ele te blinda, blinda o teu emocional, blinda o teu físico, blinda o teu espiritual, para que você possa avançar, é para você, declara, essa palavra é para mim, essa palavra é para mim, recebe a palavra profética, para a glória de Deus, e se Deus está falando contigo, não fica só para você não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém, alguém precisa ouvir a palavra do Senhor, e você vai ser o canal de benção, deixa Deus te usar, Joana, levanta aí as tuas mãos, Deus manda dizer para você aqui agora, não é à toa que por diversas vezes, o inimigo tenta te paralisar, não é à toa que por diversas vezes, o inferno se levanta contra ti, Deus manda dizer assim para você, tem momentos, que, mesmo, sabe, sem motivo algum, pessoas se levantam, para te calunhar, para colocar o teu nome, em situações constrangedoras, para tentar te complicar, e Deus manda dizer assim para você, são investidas no inimigo, mas não prosperará, eu sou Deus, para te blindar, eu sou Deus, para te honrar, eu sou Deus, para te abençoar, neste lugar, recebe a palavra profética, Andréia, levanta aí as tuas mãos, eu quero aqui, profetizar sobre você, que em nome do Senhor Jesus, toda investida do inferno, está caindo por terra, viu, papai está dizendo assim para ti, setas do inimigo, foram lançadas, por muitas vezes, o inimigo achou, que iria vencer você, pelo cansaço, é como se, quando ele não usa uma pessoa, ele usa outra, às vezes, para fazer a mesma coisa, contra ti, é como se ele investisse, no mesmo ponto, na tua vida, e Deus manda falar para você, que essa ferramenta do diabo, que só troca de mão, mas por muitas vezes, é a mesma coisa, que está acontecendo, alguém faz algo contigo, aí sabe o que acontece, outra pessoa levanta, e faz igual, e Deus manda dizer, que essa ferramenta do diabo, está sendo quebrada, Deus manda dizer, que a ferramenta forjada, contra a tua vida, está sendo quebrada, e vitória, está lhe sendo dada, neste lugar, toma posse, desta palavra, para a glória, do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, como é tremendo, esse cuidado, esse mover de Deus, para conosco, Rosana, muito obrigada, meu amor, obrigada pela tua oferta, via Pix, que Deus abençoe, prospere, multiplique, nas tuas mãos, de forma poderosíssima, dez, cem, mil vezes mais, é o que eu declaro, sobre ti, que em nome, do Senhor Jesus, todo o projeto, do inferno, toda a trama, do inimigo, tudo aquilo, que o inimigo, armou e arquitetou, contra você, por muitas vezes, se utilizando, até de pessoas, para te atingir, se utilizando, até de pessoas, para te paralisar, tentando trazer tristeza, frustração, impedimento, eu declaro, que em nome, do Senhor Jesus, toda a obra, do inimigo, está sendo desfeita, toda a obra, do diabo, está sendo quebrada, e onde o inimigo, tentou te parar, Deus te prosperará, recebe, a palavra, profética, para a glória, de Deus, que eles deixam, agradecer a todos, que são canais de bênção, sobre a minha vida, que me abençoam, de forma voluntária, através dos presentes virtuais, através do superchat, através do pix, muito obrigada, para quem está, nas redes sociais, que deseja também, ser canal de bênção, sobre mim, é o m.natalialeandro, arroba gmail.com, m.natalialeandro, arroba gmail.com, que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, e blinde as tuas finanças, é o que eu declaro, sobre todos, que são, ofertantes e dizimistas, no nosso ministério, glórias a Deus, queridos, existia ali, Sambalate, e Tobias, esses dois, eles eram, declaradamente, inimigos da obra, eles não gostavam, de nada, que o povo de Deus fazia, e eles tentavam complicar, de todas as maneiras, sabe, geravam intriga, espalhavam mentiras, inventavam, muita coisa, para tentar parar, o povo de Deus, mas, a palavra do Senhor, vai nos falar, que tudo, que eles tentavam, contra o povo de Deus, caía por terra, porque, era Deus, quem, o justificava, era Deus, quem preparava, o cenário, para que, a verdade, fosse revelada, então, deixa eu declarar, sobre você, aqui agora, eu não sei, quais foram as mentiras, que foram anunciadas, a teu respeito, eu não sei, quais foram as mentiras, que foram declaradas, a respeito da tua vida, talvez, tem alguém, que está comigo aqui, agora, que está sendo alvo, de uma grande mentira, talvez, alguém fala, uma inverdade, com muita convicção, sabe, fala com muita convicção, como se, verdadeiramente, aquilo, tivesse acontecido, como se, realmente, aquilo, tivesse se realizado, como se, realmente, aquilo, fosse verdade, tem gente, tratando, uma mentira, como verdade, para te prejudicar, só que, Deus manda falar, para você, que agora, ele está tomando, a frente, dessa situação, eu vejo, um homem, que fez uma oração, e disse assim, Deus, tem coisas, que eu não posso provar, mas, o Senhor, sabe, onde, a verdade, está, e Deus, manda falar, para você, que agora, não te preocupa, porque, estou entrando, na tua causa, e, eu sou Deus, que, revelo, verdades, eu sou Deus, que, trago, verdades, dentro, deste cenário, onde, o inferno, pensou, que, iria, te envergonhar, onde, ele pensou, que, iria, até mesmo, sabe, te destruir, porque, eu vejo, setas, de mentiras, sendo lançadas, sobre você, para, te destruir, de forma, financeira, de forma, emocional, e de forma, familiar, três áreas, você está sendo atacado, só que, Deus manda dizer, para você, você tem colocado, em oração, e Deus, por ti, tem se levantado, te prepara, que o justo, juiz, na causa, entrará, eu vejo, uma grande vitória, ele sendo dada, é o que Deus, ele manda entregar, recebe, a palavra profética, para a glória de Deus, Sandi, obrigada, meu amor, obrigada, pelo teu superchat, declaro, cem mil vezes mais, sobre a tua vida, levanta, assim, a tua mão, deixa eu profetizar, sobre você, declaro, que nenhuma mentira, preparada, pelo inimigo, prosperará, declaro, que tudo aquilo, que o inferno, tem tramado, contra você, por muitas vezes, até em oculto, viu, por muitas vezes, até as, escondidas, o inimigo, tem tramado, mas, Deus manda dizer, assim, para você, não tem nada, que não venha a ser revelado, Deus manda dizer, assim, para você, o que estava travando, e trancando, aquilo que é teu, por direito, Deus manda dizer, assim, por ele, está sendo, destravado, eu vejo Deus, colocando as mãos, sobre algo, e destravando, para te dar vitória, recebe, esse destravar, eu vejo um destravar, muito grande, na tua vida financeira, e eu vejo, uma grande justiça, sendo feita, na tua vida, na tua vida familiar, Deus manda dizer, assim, para você, na família, ele entra, com justiça, na vida financeira, ele te faz, prosperar, apenas persevera, não está fácil, mas, Deus manda dizer, que tudo aquilo, que você, em tempos difíceis, tem plantado, por esses dias, você colherá, recebe, recebe, essa grande, colheita, da parte de Deus, querido, sempre tem pessoas, nos observando, com o coração, cheio de inveja, Sambalat e Tobias, invejavam, o povo de Deus, sabe, Sambalat e Tobias, investia, contra o povo de Deus, e tem gente, que às vezes, está se levantando, em investimento, contra nós, querido, tem gente, que às vezes, está perdendo o sono, tem gente, que às vezes, está pagando, um preço, tem gente, que às vezes, está investindo, no material, para colocar o nosso nome, em determinados lugares, para levantar, na madrugada, sabe, com o intuito, de nos amaldiçoar, tem alguém aqui, que sabe, que a batalha, que na tua vida, está travada, é espiritual, tem alguém aqui, que sabe, que as ferramentas, que o inferno, tem usado, contra você, são espirituais, eu vejo gente, aqui, sendo alvo, de feitiçaria, você não chegou aqui, por acaso, não, alvo de feitiçaria, até o teu trabalho, gera inveja, até as obras, das tuas mãos, gera inveja, até o que você faz, neste lugar, gera inveja, é para você, declara, é verdade, essa palavra, é verdade, essa palavra, deixa eu falar aqui, uma coisa, tem gente que às vezes, entra lá, sabe, entra lá no teu perfil, só para basculhar, sabe, para ver como é, como é que estão as coisas, tem gente que às vezes, liga para outra pessoa, só para perguntar, a teu respeito, é, começa com uma conversa, bem distante, bem distante, bem distante, até perguntar, e aí, como é que está lá, só para ver, se as coisas estão indo bem, ou estão indo mal, esperando que esteja pior, esperando que as coisas, estejam ruins, para ver, se o que está fazendo, praguejando, amaldiçoando, está dando certo, mas eu quero declarar aqui, que a armadilha do inferno, está sendo quebrada, eu quero declarar, que a maldição levantada, pelo inimigo, está sendo despedaçada, eu vejo Deus na madrugada, desfazendo obra de feitiçaria, levanta aí a tua mão, você que está dizendo, Natália, isso daí é para a minha vida, isso daí é para a minha vida, porque tem gente que está aqui comigo agora, que bem sabe, o quanto é, pesado, difícil, ter a sua vida, atingida por obra de feitiçaria, Deus manda dizer para você, que nesse exato momento, ele está quebrando, obra de feitiçaria, feita contra a tua vida, obra de encantamento, feito contra a tua casa, obra do inferno, feita contra a tua história, o inimigo levantou pessoas invejosas, coração inflamado, querendo roubar o que é teu, querendo tirar das tuas mãos, querendo atrapalhar o teu trabalho, querendo impedir, sabe, você de crescer, de prosperar, naquilo que você está fazendo, só que Deus manda dizer para você, nesta hora, ninguém vai roubar a tua garra, e nem a tua determinação, ninguém vai abalar a tua fé, e muito menos roubar, tirar, aquilo que está nas tuas mãos, porque está sendo blindado por Deus, declara aí, eu recebo essa palavra, eu recebo essa palavra, Samara, levanta aí as tuas mãos, meu amor, deixa eu declarar aqui, sobre a tua vida, deixa eu profetizar, sobre você aqui agora, eu declaro que em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que estava sendo armado, arquitetado contra você, obra de feitiçaria, contra a tua vida, está sendo agora despedaçada, eu vejo obra de feitiçaria, sendo quebrada, como se algo realmente fosse preparado, na madrugada, e Deus manda dizer, era para trazer tormento, era para trazer prejuízo, era para trazer até perturbação, dentro de casa, só que Deus manda falar para você, obra de feitiçaria não prosperará, eu vejo Deus cortando o laço de morte, no meio da tua família, porque Deus manda falar, você tem orado, por muitas vezes até cansada, mas você tem guerreado pelos teus, e Deus manda dizer para você, a fúria do inimigo tem sido grande, tem obra sim, de feitiçaria sendo preparada, mas também está sendo quebrada, nenhum mal te atingirá, é o que Deus, ele manda falar, recebe esse grande livramento, para a glória do nome do nosso, Deus querido, é lindo, o cuidado dos céus para conosco, é lindo o cuidado de Deus, para com a nossa vida, Noeli, muito obrigada, meu amor, pela tua oferta via Pix, levanta assim a tua mão, deixa eu profetizar sobre você, deixa eu declarar sobre ti aqui agora, toda obra do inferno, todo projeto do inimigo, tramado, arquitetado contra ti, não prosperará, Deus manda dizer para você, por muitas vezes, as coisas ficam mais pesadas, do que o que você, possa carregar, não é, só que Deus manda dizer assim, não te preocupa não, porque eu sou contigo, para te ajudar, não te deixo sozinha, não, você não está sozinha, eu vejo uma grande vitória, diante de uma investida do inimigo, Deus te dará, eu vejo uma vitória, que está sendo dada, toda palavra contrária, está sendo quebrada, Deus manda dizer, que a última palavra de vitória, é ele quem dá, recebe, a palavra profética, Vanessa, levanta aí as tuas mãos, meu amor, muito obrigada, obrigada pelo teu superchat, declaro 10, 100 mil vezes mais, sobre a sua vida, profetizo sobre você, aqui agora, uma proteção espiritual, sobre a sua casa, viu, é como se, houvesse, uma, uma, uma opressão, tem horas, que parece, que todo mundo se desentende, tem horas, que o inimigo, tenta colocar, a mente de uma pessoa, para um lado, e a mente de outra, para o outro, é como se ele tentasse, dividir a casa, eu vejo o inferno, tentando dividir a casa, só que Deus manda dizer, para você, a casa não será dividida, eu vejo Deus, entrando com unidade, eu vejo Deus, colocando as mãos, e solidificando, eu vejo obra de inveja, só que Deus manda dizer, que o teu lá, ele está solidificando, toda obra do inferno, está sendo repreendida, aqui agora, Deus manda dizer, que a tua estrutura, física e emocional, ele está renovando, porque por muitas vezes, você está segurando o peso, sozinha, por muitas vezes, você está carregando, nas costas, só que Deus manda dizer, que você não está só, ele é contigo, para te ajudar, nenhuma obra do inferno, prosperará, contra a tua vida, recebe, Brenda, levanta aí as tuas mãos, ela colocou, Deus, chega na minha vida, eu quero profetizar, meu amor, sobre você, eu quero declarar, sobre a sua vida, que você verá, a mão do Senhor, movimentando em teu favor, viu, eu quero declarar, sobre você aqui, agora, o que era, uma investida, e uma afronta do inferno, para te intimidar, porque o inimigo, tenta convencer você, assim ó, não tem ninguém por você, você vai lutar, por todo mundo, ninguém vai lutar, por ti, ei, na tua vida, não vai acontecer, é melhor você parar, você não tem forças, o bastante, é melhor você recuar, tem horas, que o inferno, fica tentando, te atemorizar, e por muitas vezes, setas do inimigo, é lançado, eu vejo como se, houvesse, encantamentos feitos, sabe, encantamentos feitos, só que Deus manda dizer, fala para ela, que onde o encantamento, foi feito, eu sou Deus para quebrar, eu vejo Deus quebrando, obras do inferno, no altar, você está entendendo, Deus manda dizer, assim para você, que ele está blindando, aquilo que é teu, nenhuma praga, chegará até o teu lar, nenhuma praga, chegará até o teu lar, Deus é Deus de livramento, recebe a palavra profética, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, Jonas, muito obrigada, obrigada por ser canal de bênção, sobre a minha vida, obrigada por sempre estar juntinho, que Deus abençoe, de forma poderosíssima, você e a sua casa, que o Senhor, multiplique, nas tuas mãos, que não deixe nada faltar, toda obra de feitiçaria, toda obra de inveja, eu quero profetizar agora, e declarar, por terra cairá, tudo aquilo que estava vindo, para trazer opressão, na atmosfera, para trazer problemas, na caminhada, para trazer desentendimentos, eu vejo a palavra, desentendimentos, e Deus manda dizer, tudo aquilo que estava sendo projetado, para gerar desentendimento, por terra cairá, o mal não vai prevalecer, Deus manda dizer, que está dando, uma grande blindagem, e uma grande proteção, sobre o teu lar, e sobre as obras, das tuas mãos, porque até as obras, das tuas mãos, geram inveja, neste lugar, tem gente que inveja, até a maneira, de você trabalhar, só que Deus manda dizer, assim para você, não te preocupa não, porque onde o inimigo, levanta dos dele, para amaldiçoar, eu sou Deus, que já estou de pé, abençoando aquilo, que é teu, e o inferno não tocará, e nem prejudicará, é o que Deus, ele manda, te entregar, recebe a palavra, profética, para a glória de Deus, queridos, é tremendo, sabe, tem horas, que se não fosse Deus, na nossa vida, a gente não aguentaria, porque sempre tem alguém, de longe, observando, invejando, sabe, investindo contra, tentando amarrar, a nossa vida, tentando amarrar, eu vejo um nós, sabe, um nó, um nó cego, eu vejo como se uma pessoa, em uma corda, ela desse muitos nós, e ela colocasse, o teu nome lá, eu vejo como se uma pessoa, colocasse o nome, para atrasar, para amarrar, para prender, sabe, para sufocar, só que Deus manda dizer, para você aqui agora, não te preocupa não, porque enquanto você, está em oração, Deus está quebrando, maldição que foi lançada, e Deus está desfazendo, as obras do inimigo, e te dando vitória, te dando vitória, eu vejo como se o inimigo, tentasse amarrar, uma mente, o inimigo, ele não pode prender você, então ele tenta, manipular a mente de alguém, próximo a você, alguém com uma mente, mais fraca, sabe, alguém que, talvez não está, na mesma, no mesmo posicionamento, de fé que você, e o inimigo, tenta prender, eu vejo ele tentando, aprisionar essa mente, só que Deus manda dizer, assim para você, descansa o teu coração, porque eu não vou deixar, a investida do inimigo, prevalecer neste lugar, eu não vou deixar, o inimigo manipular, aquilo que é teu, as cordas, eu vou cortar, Deus manda falar, para alguém aqui agora, que ele é Deus, que corta, que corta as cordas, papai está dizendo, aqui para alguém, eu sou Deus, que corto as cordas, estou cortando as cordas, que o inimigo queria usar, para manipular, estou cortando as cordas, que o inimigo queria usar, para sufocar, estou cortando as cordas, que o inimigo estava usando, para amarrar, eu vejo cordas, cordas sendo cortadas, eu vejo cordas, sendo cortadas, Deus manda dizer, para você aqui agora, ele corta, as cordas, sim, o inimigo pensou, que iria fazer, do jeito que bem entendesse, mas esqueceu, que o Deus que você serve, o Deus que você serve, é poderoso, e não vai deixar, o plano do inimigo, se concretizar, muita coisa, Deus já está mudando, muita coisa, Deus já está transformando, viu, D'Angeli, obrigada meu amor, pelo teu superchat, levanta as tuas mãos, deixa eu profetizar, sobre a tua vida, muita coisa, Deus manda dizer, para você, que está mudando, transformando neste lugar, papai está dizendo, que te sustentou até aqui, só você e ele sabe, o quanto você teve que superar, o quanto você teve que avançar, Deus fala para você, aqui nesta hora, descansa o teu coração, eu sou contigo, o inferno não vai, cumprir a vontade dele, porque Deus é quem dá, a última palavra, e eu vejo Deus, tomando a frente, de uma situação, eu vejo as coisas mudando, como da água para o vinho, Deus manda dizer, que vai haver, um milagre da transformação, é o que Deus manda te falar, vai haver, milagre da transformação, transformação, por completo, em todo o cenário, é o que Deus te dá, recebe, a palavra profética, Fernanda, levanta aí as tuas mãos, você colocou, faz-me justiça, Senhor, levanta as tuas mãos, deixa eu declarar, que o justo juiz, está tomando, a causa nas mãos, eu quero profetizar, que onde o inimigo, achou que iria, sair comemorando, vitória, onde o inferno, pensou que iria ganhar, eu declaro, que em nome do Senhor, Jesus, a ferramenta dele, está sendo quebrada, porque Deus se levanta por ti, para te justificar, diante dos teus acusadores, diante dos teus perseguidores, diante dos teus caluniadores, Deus manda dizer, que vai fechar a boca, de alguém, por amor de ti, sabe, eu vejo como se uma boca, afrontosa, estivesse aberta, na tua direção, só que eu vejo, Deus fechando esta boca, com a própria mão, Deus manda dizer assim, para você, deixa, eu vou fazer, e justiça será feita neste lugar, recebe justiça de Deus, sobre a tua vida aqui agora, em nome do Senhor Jesus, queridos, Deus está falando com você, então não fica só para você não, tá, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, e o canal de bênção vai ser você, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, glórias a Deus, glórias a Deus, Larissa, levanta aí as tuas mãos, meu amor, levanta aí as tuas mãos, a batalha é grande, não é? Por muitas vezes, sendo bombardeada, de todos os lados, a tua batalha é espiritual, só que, é no físico, e no teu emocional, que você tem sentido as dores, a batalha é espiritual, mas, o que você tem sentido, é físico e emocional, viu? Eu vejo como se, por vezes, a guerra estivesse tão grande, o peso sobre a tua vida, estivesse tão grande, que você sente dores no teu corpo, só que Deus manda falar assim, para você, que toda dor está sendo arrancada, toda dor de origem, de setas, do inimigo, para te gerar, debilidade, no teu emocional, e até no teu físico, sabe? Deus manda dizer que está sendo tirada, Deus fala para você, nesta hora, descansa o teu coração, eu sei, que você está sendo bombardeada, de todos os lados, mas eu sou contigo, para te ajudar, dentro desta batalha, vou te dar uma grande vitória, eu vejo Deus, virando uma página, e trazendo, capítulos novos, em uma página nova, e dizendo para você, prepara, é porque muita gente, que está ocupando lugar, Deus manda dizer, que vai tirar de lá, Deus manda dizer, que vai mudar pessoas de lugar, por amor de ti, viu? Papai está dizendo assim, eu mudo gente de lugar, por amor de ti, estou vendo de onde está vindo as setas, e vou tratar dentro desta situação, Deus manda falar para você, que agora, ele tem projeto contigo, sim, ele está fortalecendo, o teu emocional, e o teu físico, não é essa batalha espiritual, que vai te vencer, não, papai está dizendo para você, você mais uma vez superará, você mais uma vez vencerá, e avançará, neste lugar, recebe a palavra profética, para a glória de Deus, queridos, é tremendo, o cuidado dos céus, para conosco, o cuidado de Deus, para com a nossa vida, Deus cuida de nós, Deus faz na nossa história, glória a Jesus, glórias a Deus, Adriana, muito obrigada, meu amor, obrigada pela tua oferta, via Pix, que Deus abençoe, poderosissimamente, que o Senhor seja contigo, multiplique, dez, cem mil vezes mais, na tua vida, profetizo toda sorte, de bênção sobre você, e sobre a tua casa, que tudo aquilo, que veio de maneira contrária, que erre o caminho, viu, eu vejo como se alguém, transformando o teu endereço, em alvo, eu vejo alguém, transformando a porta, da tua casa, em alvo, e Deus manda dizer, para você, que agora, o inimigo, vai errar, o teu endereço, porque Deus, vai começar a se movimentar, neste lugar, papai, está dizendo, tem coisas, que você tentou, com as tuas mãos, mas não foi o bastante, porque grande, foi o ataque, do inferno, grande, foi o ataque, do inimigo, porém, Deus manda dizer assim, para você, nesta hora, ele está te sustentando, neste lugar, Deus está colocando, as mãos sobre a tua vida, te levantando, e dizendo assim, ei, levanta a tua cabeça, porque onde tentaram, te humilhar, eu ainda vou te honrar, onde tentaram, te amaldiçoar, diante dos olhos deles, eu irei te abençoar, papai, está dizendo, para você, o que tentaram, determinar, como fim, na tua história, é o começo, de um grande testemunho, que você contará, recebe, a palavra, profética, para a glória, do nome, do nosso Deus, glória, Jesus, queridos, deixa eu agradecer, todos, que são canais de bênção, sobre a minha vida, que me abençoam, através dos presentes virtuais, através do superchat, através do pix, muito obrigada, obrigada a você, que está aí juntinho, que é mantendedor, dos nossos encontros, e abençoador, da minha vida, quem está nas redes sociais, que deseja também, ser canal de bênção, sobre mim, é o m.natalialeandro, arroba, gmail.com, m.natalialeandro, arroba, gmail.com, lembrando, você não é obrigado a nada, sentiu de Deus, faça, Deus torna a minha vida, uma terra fértil, para a tua vida, não sentiu de Deus, não faz, e continua aí, dando glórias a Deus, comigo, porque você é muito, muito bem-vindo, aqui neste lugar, glórias a Deus, queridos, a Bíblia vai dizer, que ali estava, Tobias e Sambalate, tentando parar uma obra, que estava na liderança, nas mãos, na responsabilidade, de um homem, chamado Neemias, havia todo um povo, mas tinha alguém, que estava à frente, daquele povo, deixado por Deus, levantado por Deus, deixa eu te contar, aqui uma coisa, quem te levantou, aí foi Deus, quem te colocou, na frente desta obra, foi Deus, quem te colocou, na frente desta situação, foi o Senhor, Deus manda dizer, para você, aqui e agora, por isso que o ataque, é grande sobre a tua vida, sabe, porque você, tem a responsabilidade, de carregar pessoas, ensinar pessoas, prover sobre pessoas, levantar pessoas, a tua missão, envolve pessoas, e o inferno, fica furioso, com isso, sabe por quê, porque ele não gosta, de ver as coisas, de Deus se expandindo, só que Deus manda dizer, assim para você, suporta, eu te coloquei à frente, e eu irei te sustentar, suporta, eu te coloquei aí, e não irei te abandonar, tem gente que está aqui, que por muitas vezes, está dizendo para Deus, Deus, como está difícil continuar, Deus, como está complicado, prosseguir, é gente invejosa, é gente perseguindo, é gente caluniando, é gente Senhor, trabalhando contra, tem horas, que a minha vontade, é de parar, tem horas, que a minha vontade, é de desistir de tudo, tem horas, que a minha vontade, é de recuar, só que Deus manda dizer, para você, continua, persevera, eu sou contigo, e não vou deixar, você voltar agora, o inferno, quer te derrubar, porque sabe, que se você cair, muita coisa cai junto com você, não é Ayla, levanta aí as tuas mãos, meu amor, deixa eu declarar sobre ti aqui agora, se você cai, tanta coisa cai contigo, entre planos, projetos e pessoas, e Deus manda dizer para você, que não vai deixar você, fraquejar no meio do caminho, tem hora que está pesado demais, ele sabe, tem hora que tu entra no teu quarto, para chorar, papai está dizendo assim, tem horas, que você, apresenta a tua vida a ele, sabe, pedindo misericórdia, dizendo, Deus, se o Senhor, tem propósito comigo, me sustenta, porque eu estou, para não aguentar, Deus manda dizer que essa foi uma das tuas orações, nos últimos tempos, e Deus manda dizer assim para você, sabe por que eu te sustento de pé, porque eu te coloquei à frente deste negócio, e se você tombar, tanta coisa cai com você, tem tanto projeto de Deus, ainda para acontecer, através da tua vida, que Deus manda dizer, que vai impactar outras vidas, por isso Deus não te abandonará, papai está dizendo, ei, levanta a cabeça, eu estou repreendendo, uma grande fúria do inimigo sobre ti, eu estou quebrando, uma grande ferramenta do inferno, sobre a tua vida, e estou te dando vitória, onde o inimigo tinha certeza, que você iria parar, levanta as tuas mãos aí, toma posse desta palavra, para a glória de Deus, queridos, é tremendo, é tremendo, você está recebendo esta palavra, então declara, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, se Deus está falando contigo, não fica só para você não, deixa aqui o teu like, envia essa mensagem para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, quem está aqui comigo no YouTube, Natália Leandro, pela primeira vez, seja muito bem-vindo, não saia daqui, sem se inscrever no canal, tem botãozinho aqui embaixo, é gratuito, clica em cima, se inscreva, e ativa o sininho, e todas as notificações, e pronto, agora você também faz parte da família, quem está nas redes sociais, que não se inscreveu ainda, no meu canal do YouTube, faz isso, tá bom, tenho certeza que Deus falará muito com você, em todos os nossos encontros, e em toda palavra ministrada, sobre a tua vida, então corre no YouTube, Natália Leandro, se inscreve também, tá bom, já estou te esperando, glórias a Deus, queridos, Deus é lindo, a Bíblia diz, que o alvo de Tobias e Sambalat, os inimigos da obra, era Neemias, tanto que um dia, eles mandam uma mensagem, para Neemias, dizendo assim, vem falar conosco, sai do teu lugar, precisamos de uma reunião contigo, quer dizer, deixa eu te contar aqui uma coisa, quando Neemias recebeu a mensagem, ele mandou uma mensagem de volta, e sabe o que é que ele mandou, na mensagem, escrito, eu estou em uma grande obra, e não posso parar, o inimigo quer parar, as obras das tuas mãos, o inimigo quer parar, a obra de Deus na tua vida, você está ouvindo Luciene, eu sei que as vezes, não está fácil suportar, não está fácil aguentar, eu sei que por muitas vezes, há um peso terrível, sobre você, eu sei que por muitas vezes, há uma vontade enorme, de jogar tudo para o alto, porque verdadeiramente, o inimigo tem investido o alto, para te fazer desistir, mas Deus manda dizer, para você aqui agora, ei, é para você continuar, eu sou contigo neste lugar, você não vai retroceder, no passo que você já avançou, ao contrário, ainda mais eu irei acelerar, tem coisas que Deus está acelerando, na tua vida, porque ele sabe, que você está para não aguentar, viu, até porque, você ainda hoje, conversou com Deus, e disse, Deus, eu estou no meu limite, e Deus manda dizer, que te ouviu, Deus manda dizer, que ouviu o teu clamor, dos últimos dias, que tem sido, mais um desabafo, do que oração, e Deus manda dizer, que tem ouvido o gemido, do teu coração, e está acelerando, algumas coisas, porque tem pressa, em colocar, uma grande vitória, nas tuas mãos, recebe, esta palavra profética, para a glória de Deus, que ele é lindo, Deus cuida de nós, Deus faz, na nossa vida, Deus age, na nossa história, sabe, por muitas vezes, por muitas vezes, a gente vai olhar, e vai falar, Deus, eu não vou aguentar, é eu trabalhando, é eu me esforçando, é eu lutando, pela casa, pela família, pelo lar, e obra de feitiçaria, sendo feita com o meu nome, gente me caluniando, de todos os lados, perseguição, de toda forma, sobre a minha vida, eu estou para não aguentar, eu quero parar, sem ninguém para me ajudar, tem alguém aqui, que hoje falou para Deus, e disse, Deus, eu não tenho ninguém, nem para me ajudar, nem para me socorrer, e Deus manda dizer, assim para você, ei, eu sou contigo, sempre fui contigo, sempre foi eu e você, não é desse jeito, Deus manda dizer, sempre foi você e ele, nesse lugar, sempre foi você e ele, não é Rosanha, levanta aí as tuas mãos, meu amor, deixa eu declarar, sobre a tua vida, Deus manda dizer, para você que sabe, o quão pesado está, por muitas vezes, parece que não vai haver forças, por muitas vezes, parece que as coisas, não vão se encaixar, porém, Deus manda dizer, para você, persevera, ele é contigo, para te sustentar, na face dessa terra, e eu vejo um grande projeto, do inferno caindo por terra, Deus manda dizer, que dentro do cenário, ele te faz avançar, recebe a palavra profética, para a glória do nome, do nosso Deus, Crislein, levanta aí as tuas mãos, deixa eu profetizar, sobre a tua vida, deixa eu declarar, sobre você, aqui agora, Deus manda dizer, assim para você, muita gente esperou, a tua derrota, muita gente, até te deu, datas, sabe, muita gente, até falou, deu um prazo, de validade, para algo, só que Deus manda dizer, assim para você, onde estavam achando, que as coisas, na tua vida, iriam fracassar, onde estavam achando, que as coisas, na tua vida, iriam afundar, Deus manda dizer, que exatamente ali, ele investirá, eu vejo um grande investimento, dos céus, chegando na tua vida, e eu vejo esse investimento, vindo de duas maneiras, primeiro, espiritual, porque Deus manda dizer, que está te revestindo, porque a guerra, é grande, e você precisa, de revestimento, contra as setas, do inferno, que nos últimos dias, tem tido grande poder, de paralisação, na tua vida, viu, então Deus manda falar, para você, que ele está te revestindo, segundo, Deus manda dizer, que está investindo, no teu material, Deus manda te entregar, essa palavra, exatamente dessa maneira, fala para ela, que eu estou investindo, no material dela, papai está dizendo, assim para você, que ele é Deus, que investe, em você, e naquilo que é teu, então recebe, esse investimento, dos céus, sobre a tua vida, glórias a Deus, levanta aí a tua mão, você que está aqui, ouvindo a palavra, profética, você que está dizendo, Natália, não foi o meu nome, que foi chamado, mas eu acabei, de receber, um grande investimento, sobre a minha vida, Natália, eu não ouvi, o meu nome, sendo citado, mas eu creio, que essa palavra, também se cumprirá, na minha história, levanta aí a tua mão, porque não foi por acaso, que ardeu, no teu coração, também não, não foi por acaso, que você recebeu, aí do outro lado, não, papai fala, para você, aqui agora, estou eu, fazendo um grande investimento, em você, onde estão, te caluniando, onde estão, te difamando, onde estão, usando o teu nome, com mentiras, onde estão, se levantando, contra você, Deus manda dizer, para você, nesta hora, ele está, investindo, e patrocinando, algo, na tua história, querido, deixa eu te contar, aqui uma coisa, sabe quem era, o maior patrocinador, da obra de Neemias, que não era, uma obra pequena, já falei, para vocês, várias vezes, a respeito, dessa passagem, que era, a reconstrução, de Jerusalém, só que dessa vez, eu não quero falar, de Jerusalém, dessa vez, eu quero falar, de, eu quero falar, da perseguição, que estava acontecendo, sobre Neemias, enquanto ele estava, fazendo uma grande obra, sabe quem foi, o maior investidor, da obra, de Neemias, sabe quem foi, o maior patrocinador, ah Natália, eu sei, eu conheço a história, foi o rei, que mandou, mão de obra, mandou material, mandou, alvaraz, foi ele, que deu cartas, para liberar, claro, o maior, o maior patrocinador, foi o rei, foi ele, que patrocinou, eu digo, não, o maior patrocinador, não foi o rei, Deus usou, de quem tinha, para abençoar, quem não tinha, ei, deixa eu falar aqui, uma coisa, Deus usou, das mãos do rei, para investir, em Neemias, o que ele não teria, por conta própria, o maior patrocinador, foi Deus, eu quero declarar, Deus está tirando, de um lugar, para colocar, nas tuas mãos, Deus, Deus vai usar, da mão de alguém, para abençoar a tua vida, tu crê nisso? Levanta aí as tuas mãos, vai, deixa eu profetizar sobre você, deixa eu declarar, sobre a tua vida, se é para você, declara, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, eu quero profetizar, sobre você aqui agora, eu quero declarar, sobre a tua vida, aqui nesta hora, Deus está, usando, de alguém, você está entendendo, para ser patrocinador, e investidor, na tua história, em algo, é, em algo, Deus manda dizer para você, você verá o cuidado de Deus, através de alguém, na tua vida, papai está dizendo assim, para você, você pode até não saber, como fazer, mas Deus vai colocar, na tua vida, alguém que sabe, você pode até não ter, a condição necessária, a condição suficiente, mas Deus vai colocar, na tua vida, alguém que tem, papai está dizendo assim, para você, você não precisa saber, de todas as coisas, Deus vai colocar pessoas, que sabem, do que você não sabe, e isso vai ser, fundamental, para a realização, desta obra, você está entendendo, o maior investidor, é Deus, e Deus usa, de quem quer, Deus usa, do jeito que ele quer, Deus traz, na proporção, que ele quer, e eu quero declarar, uma proporção, extraordinária, na tua mão, vai chegar, você crer, você crer nessa palavra, então declara, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, que eles, é tremendo, William, levanta aí, as tuas mãos, Deus manda dizer, que você está, numa grande obra, e Deus está fazendo, chegar na tua vida, uma grande proporção, algo que, você verdadeiramente, vai olhar, e vai perceber, que é Deus, que está colocando, nas tuas mãos, que é Deus, que está fazendo, na tua vida, Deus manda dizer, para você, que vai te surpreender, e ele vai, patrocinar, uma grande obra, que você não teria, a condição de executar, mas o teu Deus, tudo que você precisa, enviará, é o que Deus manda, te entregar, recebe, a palavra profética, para a glória de Deus, Wagner, levanta aí, as tuas mãos, papai está dizendo, por muitas vezes, há tantas responsabilidades, na tua vida, não é, por muitas vezes, há tantas, cobranças, e tantos pesos, aí, não é, que às vezes, é difícil, prosseguir, só que Deus manda dizer, para você, que está trazendo, na tua vida, sabe, investimento, para que você, possa caminhar, eu vejo, como se um peso, fosse aliviado, fosse tirado, um fardo, porque Deus manda dizer, não é você, que vai se responsabilizar, é ele, não é você, que vai providenciar, é ele, eu vejo Deus, fazendo algo material, financeiro, nas tuas mãos, chegar, e Deus manda dizer, que isso vai ser, um grande investimento, do céu, em uma obra, que você fará, recebe, a palavra, profética, para a glória, do nome, do nosso Deus, queridos, é tremendo, esse cuidado, esse mover, dos céus, para conosco, é tremendo, eu sei, que por muitas vezes, não é fácil, prosseguir, avançar, caminhar, quando tudo, sabe, está trabalhando, o contrário, quando por muitas vezes, a vontade, é de desistir, no meio do caminho, não é desse jeito, Isabel, se doa tanto, trabalha tanto, se esforça tanto, e ainda tem gente, para criticar, e ainda tem gente, para perseguir, e ainda tem gente, para caluniar, só que Deus manda dizer, para você, aqui agora, Deus está fechando, boca de caluniador, Deus está fechando, boca de difamador, descansa, o teu coração, e confia, no teu Deus, porque Deus manda dizer, para você, que mais uma vez, ele vai mostrar, que a última palavra, na tua vida, ainda é ele, quem dá, eu vejo, uma grande honra, um grande investimento, e eu vejo, Deus trazendo, para a tua vida, sabe, uma, um patrocínio, grande, Deus manda dizer, fala para ela, que o projeto, que está no coração dela, eu irei patrocinar, recebe, a palavra profética, para a glória de Deus, queridos, é tremendo, tem perseguição, sobre a nossa vida, tem, mas também tem crescimento, e a gente cresce, enquanto nos persegue, a gente cresce, enquanto nos perseguem, você está ouvindo, Regiane, levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar, sobre a tua vida, meu amor, papai, fala para você, aqui agora, enquanto te perseguem, você cresce, enquanto se levantam, contra a tua vida, você cresce, enquanto investem, contra você, você cresce, Deus manda dizer, para você, agora, tem crescimento, na tua vida, tem crescimento, na tua história, tem alguém, que achou o que, sabe, falando mal, inventando coisas, trazendo intriga, gerando, tentando gerar quebras, e distanciamentos, ia conseguir te vencer, só que esqueceu de uma coisa, você nem precisa se justificar, porque é Deus, quem justifica você, neste lugar, e Deus manda dizer, para você, te perseguiram, só que Deus resolveu, te prosperar, diante da perseguição, causada, Deus manda falar assim, para você, um grande, um grande crescimento, você, por estes dias, provará, algo, eu vejo como se você, regasse uma planta, sabe, eu vejo você regando, e eu vejo aquela planta, brotando, e Deus manda dizer, assim, para você, por estes dias, você colherá, de coisas que você, tem regado, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de ataques, mesmo diante de investidas, do inferno, você tem perseverado, e Deus manda dizer, que te honrará, recebe, a palavra profética, Rodolfo, levanta aí as tuas mãos, deixa eu profetizar sobre você, não tem sido fácil continuar, não é? Não tem sido fácil, perseverar, por muitas vezes, você precisa, ignorar, pessoas, que se levantam, contra as obras, que estão nas tuas mãos, gente, que só está lá, para falar, para criticar, para apontar, para atrapalhar, só que Deus manda dizer, para você, quanto mais te perseguirem, mais vão te ver crescer, neste lugar, quanto mais tentarem parar, as obras das tuas mãos, mais irão ver Deus, te patrocinar, Deus manda dizer, fala para ele, que eu sou o patrocinador, da vida dele, os projetos e sonhos, que estão no coração dele, não se perderá, ao contrário, com riqueza de detalhes, se realizarão, neste lugar, é o que Deus manda entregar, toma posse, em nome de Jesus, quer dizer, a Bíblia diz, que ali estava, Sambalate, Tobias, e até Gessen, eram pessoas, que se ocupavam, em atrapalhar, enquanto você se ocupa, em trabalhar, tem gente, que se ocupa, em atrapalhar, você está entendendo, enquanto um trabalha, outros atrapalham, e, eles tentavam, todos os dias, com estratégias novas, todos os dias, de formas diferentes, eles estavam lá, e sabe uma coisa, que você vai observar, na vida de Neemias, dependência de Deus, e perseverança, naquilo que é de Deus, primeiro, dependa do Senhor, Natália, mas é porque, sabe, se falar mal de mim, vai fechar aquela porta, mas é porque, se eu não fizer do jeito que querem, vão me prejudicar, ai, mas porque se eu não me encaixar, ai, eu vou perder oportunidades lá, papai, está dizendo para você, se comprometa com Deus, e do mais, ele cuidará, se comprometa com Deus, onde você não se encaixar, é porque Deus tem lugar melhor, para te colocar, você está entendendo, se comprometa com os céus, e deixa, que o Senhor, operará na sua vida, o que você não pode fazer, neste lugar, a palavra de Deus, vai nos dizer que, a gente observa, a perseverança, a dependência de Neemias em Deus, e a perseverança dele, naquilo que era de Deus, e Deus manda dizendo, mas persevere, persevere, tem dias que você vai chorando, tem dias que você vai com dores, tem dias que você vai sem querer ir, você está entendendo? Mas Deus manda dizer, o que você não pode é parar, nem todos os dias, você vai fazer sorrindo, e nem todos os dias, você vai fazer, porque ama o que você está fazendo, tem dias que você vai fazer, porque você sabe, que você não pode parar, você está em uma grande obra, e aquele que te financia, aquele que te patrocina, ele de tudo cuidará, você está entendendo? Eu quero declarar, Kátia, levanta aí as suas mãos, eu vejo a tua força, sendo renovada, eu vejo o teu ânimo, sendo renovado, Deus manda dizer para você, tentaram contra ti, por estes dias, uma rasteira, eu vejo como um puxar de tapete, sabe, um puxar de tapete, muito grande, e Deus manda falar assim para você, olha para frente, porque eu sou Deus para te honrar, onde tentaram te derrubar, não desanima não, continua, porque enquanto você persevera, eu financio e patrocino os teus projetos, e vou fazer você comemorar neste lugar, recebe a palavra profética, para a glória de Deus, Hilda, muito obrigada, meu amor, pelo teu superchat, que Deus abençoe poderosissimamente a sua vida, declaro dez cem mil vezes mais sobre a tua vida, que o Senhor seja contigo, toda a ferramenta do inimigo seja quebrada, e toda a palavra contrária seja despedaçada, que os planos e projetos de Deus venham se realizar dentro da tua história, a Elma colocou assim, glória a Deus, aleluia, tu és lindo Senhor, amém, meu amor, glória a Jesus, obrigada por sempre estar juntinho, levanta assim a tua mão, que o Senhor te fortaleça em tudo, que financie e patrocine, projetos que estão no teu coração, que foram implantados pela mão dele na tua vida, que haja realização, e gente que desacreditou possa contemplar o que Deus fará na tua história, recebe a palavra profética, toma posse, Tânia, declara essa chave nas tuas mãos, meu amor, recebe aí em nome de Jesus, declaro essa chave nas tuas mãos, uma chave de vitória, onde você vai consagrar essa chave material, viu, essa chave material, você vai consagrar ao Senhor, agradecer a Deus, glorificando o nome dele neste lugar, recebe aí essa vitória, em nome de Jesus, Tatiane, obrigada pelo teu superchat, meu amor, declaro dez cem mil vezes mais sobre ti, que Deus seja contigo hoje e sempre, que o Senhor abra caminhos, abra portas, que te faça perseverar, diante das adversidades, que não tem sido fáceis, inimigos da obra tem se levantado, mas se levantaram para tombar, porque mais uma vez, vitória, Deus te dará, recebe a palavra profética, para a glória de Deus, queridos, deixa eu agradecer todos, que são canais de bênção sobre a minha vida, que me abençoam de forma voluntária, através dos presentes virtuais, através do superchat, através do pix, muito obrigada, quem está nas redes sociais, que deseja também, ser canal de bênção sobre mim, é o m.natalialeandro.gmail.com m.natalialeandro.gmail.com que Deus abençoe, prospere, multiplique, blinde as tuas finanças, é o que eu declaro, sobre todos que são ofertantes, e dizimistas no nosso ministério, glórias a Deus, queridos, a Bíblia diz, que Nemias respondeu, para aqueles que tentavam lhe parar, eu estou em uma grande obra, e não posso ir ter convosco, eu estou em uma grande obra, e não posso parar o que estou fazendo, eu estou em uma grande obra, e não posso parar, eu quero que você lembre de uma coisa, vai ter perseguição, sempre haverá, sempre haverá, sempre vai ter gente, que vai estar olhando para você, para criticar, sempre vai ter gente, que vai estar olhando para você, para apontar, sempre vai ter gente desse tipo, mas Deus te trouxe até aqui, para dizer assim, ei, aquieta o teu coração, e prossiga, naquilo que eu confiei, nas tuas mãos, porque eu vou te surpreender, neste lugar, levanta a tua mão, deixa eu declarar, essa surpresa dos céus, sobre você, se é para você, declara, eu recebo essa palavra, eu recebo essa palavra, mas não fica só para você não, já deixa aqui teu like, já envia essa mensagem, para alguém, alguém precisa ouvir, a palavra de Deus, e o canal de bênção, vai ser você, deixa eu profetizar, essa surpresa dos céus, deixa eu profetizar, essa providência de Deus, diante da perseguição, que você está vivendo, diante do ataque, do inimigo, que você está sofrendo, diante de tudo aquilo, que o inimigo está tentando, contra a tua vida, deixa eu profetizar, sobre você, aqui e agora, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, que você viverá, uma grande surpresa, de Deus, neste lugar, eu declaro, que enquanto estão, te perseguindo, Deus te fará crescer, de uma forma extraordinária, eu profetizo, que enquanto estão, tentando te parar, Deus irá acelerar, os teus passos, nenhuma obra, na tua vida, ficará pela metade, ei, a calúnia, não vai ter poder, de te parar, a difamação, não vai ter poder, de te destruir, a mentira, não será a ferramenta, de vergonha, sobre você, porque Deus, à frente de tudo, tomará, e irá fazer, na tua vida, o que você, não pode fazer, Deus irá te justificar, patrocinar, e financiar, o que é teu, neste lugar, você crê, nessa palavra, você toma posse, em nome do Senhor Jesus, então, agarra a palavra, profética, para a glória de Deus, e confirma, aí com o teu, amém, amém, queridos, deixa eu orar, juntamente com você, coloca teu pedido, coloca aí, tua petição, nos comentários, deixa eu unir, minha fé com a sua, e apresentar a sua vida, a Deus, aqui agora, antes da gente orar, deixa eu fazer um pedido, todo especial para você, deixa aqui o teu like, envia essa mensagem, para alguém, tá bom, alguém precisa ouvir, a palavra de Deus, o canal de bênção, vai ser você, para quem está no YouTube, Natália Leandro, pela primeira vez, juntamente comigo, seja muito bem-vindo, aqui, a nossa família, que ora uns pelos outros, tá, não sai sem se inscrever, no canal, botãozinho, se inscrever aqui embaixo, clica em cima, ativa o sininho, clicando nele, clica em todas as notificações, também, pronto, agora você também faz parte da família, quem ainda não faz parte da família, YouTube, Natália Leandro, assim que a gente encerrar, corre no nosso canal, e se inscreva também, tá bom, tem mensagens, que são liberadas, apenas, para quem faz parte da família, e se você não quer perder, nadinho, receber tudinho, soma com a gente, porque é gratuito, e você vai fazer parte, de uma família, que ora uns pelos outros, amém, deixa eu orar com você, aqui agora, coloca aí o teu pedido, coloca a tua petição, e oremos em nome de Jesus, Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, para te adorar, exaltar, e dizer o teu santo nome, Deus, obrigado, obrigado pelo teu mover, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu agir, Pazinho, quero profetizar sobre esta vida, essa casa, essa família, este lar, quero declarar, que toda obra do inferno, todo projeto do inimigo, arquitetado, contra esta pessoa, irá, meu Deus, cair por terra, sim, nenhuma ferramenta prosperará, Pazinho, não sei o que essa pessoa, está pedindo aí, nos comentários agora, mas eu quero unir minha fé, com a fé desta pessoa, e te pedir, em nome de Jesus, opera milagres, faz maravilhas, entra com providência, repreende toda a fúria do inimigo, todo o projeto do inferno, que em nome do Senhor, Jesus, haja vitória, naquilo que você tem colocado, diante de Deus, que Deus te dê causa ganha, que Deus te faça justiça, que Deus coloque prosperidade, nas tuas mãos, que Deus cure, o corpo e a alma, que o Senhor, mova na tua vida, e opere o milagre, que você tanto precisa, Pazinho, eu quero te pedir agora, Senhor, uma benção especial, sobre aqueles, que são ofertantes, e dizimistas, no nosso ministério, abençoa a vida, financeira, de uma forma extraordinária, dá uma grande colheita, Pai, essa pessoa, que ela tenha testemunho, para contar, Pazinho, prospera, onde quer que ela coloque a sua mão, blinda contra todo o mal, blinda contra todo o projeto do inferno, e traz vitória, para ela, na vida financeira, é o que eu declaro, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar, cada um que aqui está, apresentando a sua casa, a sua família, o seu lar, fecha a sepultura, repreende o inferno, Senhor, faz justiça, faz aquilo que a gente não pode fazer, apresentamos a nossa família, e os nossos, e te pedimos, livra de todo o mal, e abençoa dos altos céus, em nome do Senhor Jesus, você crê nessa palavra, e ora junto comigo, aqui agora, então, confirma, com muita fé, aí com teu, amém, amém, queridos, beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus, amém, 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 amém,